Se geravam suas ovelhas nos mesmos campos onde o inimigo Davi arrasentou seu trabalho. Consegue ouvir? Eles estão conversando sobre o seu ator prometido. De repente, a conversa é interrompida. O que está acontecendo? Quem é aquele? Não consigo acreditar. É um anjo? Sim, e ele está dizendo alguma coisa. Ouçam. E atrasou os olhos, grande alegria sentar. Passando na cidade, ela é em Belém, o nosso rei salvador. Encontrará o poder, o rei que arrumou no interior. Com alegria no coro ao céu, vamos sentar. É Natal, é Natal, brilha no céu, grande alegria esplendor. Ela é Natal, brilha no céu, maravilhoso o rei salvador. O rei salvador. O rei salvador. Enquanto este nos amém, sábios vindo do Oriente se perguntavam. Onde está aquele que é nascido e conhecido como o rei dos judeus? Nós, vimos de longe para corado, queremos encontrá-lo. Ao seguinte, uma brilhante estrela foi adiante deles, até que finalmente, parou sobre o lugar onde estava o inferno. Ao entrar em Moçá, encontraram o rei que viram com a Maria, sua mulher, e possam o seu adorá-lo. Guarda a alegria, um salvador nasceu. Vem todos, grandes e pequenos, venham adorar o rei dos reis. Tenham glórias e exaltem o seu nome. Nós vamos nos citar figovel, na Seu, o rei Jesus. Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas